Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Canario novamente do meu amigo Matheus. Canario chama? Canario JM. Ah, você já conhece Canario JM. Aqui em Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cara, pessoal, esse menino no início da temporada começou foi que mês? Agosto mesmo? Agosto. Agosto. Aí, até o fim, foi meados de agosto ou no início? Meados de agosto. Quando que você falou assim, velho? Nenhum filhote ainda? Em outubro, início de outubro? Não, final de agosto eu já estava ficando doido. Fim de agosto você está assim, ó, Valentim, não tirei nenhum filhote, cara. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou dando germinex, farinhada, tudo bonitinho, sabor, mistura de sementes. O que está acontecendo? Aí a gente que é psicólogo fala assim, não, cara, calma, vai dar uma esquentada aí, os bichos. Por que do desespero? Ah, rapaz, sei, não. Muita ansiedade mesmo. É porque eu começo a colocar aí nas redes sociais, eu estou tirando filhote, aí o cara fala, mas como é que o Valentim está tirando filhote e eu não estou tirando filhote? Está alguma coisa errada nesse negócio aí. Mas aí, o que aconteceu? Do nada começou a nascer e desembolar. Do nada? Do nada começou a nascer e desembolar. Acho que foi no início de outubro, né? Sim. No início de outubro. Muito bem. O Matheus aqui, ele cria amarelo, mosaico, linha macho, linha fêmea e gloster. Você pretende criar mais alguma coisa ano que vem diferente? Não, não. Por enquanto, eu quero me especializar nessas... Quase que não saí aí, hein? Agora eu te falo uma coisa, sua sogra está ali com o martelo, se você falar errado, ela vai te martelar ali. Repressa aqui, seu lado. Você vai fazer o quê? Eu vou me especializar. Você viu que agora saiu rapidinho, né? Toma aí, sogra, muito bem. Quantos filhotes já catalogou até agora? Ah, deve ter já uns 35. E fora os que estão no linha ainda, né? Não, não, assim, não. Estou falando total, uns 60? Uns 60, sim. Uns 60. Para quem estava assim, nossa, não tirei um filhote, já está com 60 filhotes, expectativa de passar de 100 até janeiro. Verdade. Verdade? Verdade. Muito bem. A Josi, que é a esposa dele, que está gravando o vídeo. Você está gostando, Josi? Sim. Muito bem. Você também estava meio ansiosa para nascer filhote? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Gente, vocês veem aqui no canalinho dele tudo organizado? Você acha que é o Matheus? Não é não, é a Josi. Verdade. Verdade? E eu fiquei sabendo que a Lara, sua filhinha pequenininha, está ajudando também? Nossa, que a dali é a minha nozinha aprendiz. Ah, muito bem. Matheus, na realidade, pessoal, hoje eu vim aqui visitar, obviamente, bater um hang aqui de graça também. É bom. Dar almoçar, aí tomar aquela limonada suíça, que delícia, e explicar para ele alguns manejos de pigmentação. É meio que uma consultoria de um brother mesmo. Eu já criei muito amarelo mosaico, eu crio vermelho mosaico, então não tem muita diferença se a gente for olhar no critério de pigmentação. E ano que vem, quem sabe, campeão regional no mínimo? Não, se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Já imaginou, você é campeão regional? Primeira vez, já, sei assim. Nossa, meu Deus. Eu falei no último vídeo de ficar entre os dez, mas se for campeão, melhor ainda. Modesto, né? Modesto, muito bem. Matheus, agora eu vou te dar o microfone aqui, você manda uma mensagem para a galera, o que você quiser dizer aí, você é um cara cruzeiro cabuloso, vai lá. Fala, pessoal, beleza? Aqui, eu só peço a vocês, para vocês não desistirem, não desanimar, porque no começo também eu estava desanimadão, não estava nascendo nada. Aí com as dicas do Samuel aí, eu fui vendo aí, agora já estou chegando, já estou passando de 60 filhotes, se Deus quiser, no final do ano eu estou chegando mais de 100. Mas tenha fé que vai dar tudo certo esse ano ainda para nós, hein? Ah, muito bem. E o Cruzeiro vai cair? Acho que não, velho. Não vai cair não, né, Cruzeiro? Ô, Cruzeiro. Meu amigo, obrigado mais uma vez, obrigado de hoje pelo almoço, pela receptividade, aos pais dela que estão aqui também. Futuramente nós vamos filmar os filhotes do Matheus, tá bom, pessoal? Por enquanto nós vamos deixar no mistério, talvez em janeiro eu volte aqui, ou em dezembro nós vamos filmar as voadeiras cheias de filhotes. Um beijo no seu coração que bate como uma cor bonita de chocolate. Até mais, valeu! E aí E aí E aí E aí